Salve galera do meu canal, beleza? Tudo bem com vocês? Então tá bom. Galera, eu vou dar uma dica hoje, rápida e rápida. Ó, seguinte, quem tá com problema de cheiro no banheiro lá, que tá voltando o cheiro do esgoto, que o seu pedreiro, ou você descobriu que na sua casa não tem um ralinho lá que vai no... Não tem o... Como que é o nome dele, é mesmo? O sifão. O sifão do banheiro lá, do ralo, né? O seu ralo do banheiro, onde tu dá uma banha? Descobriu que não tem o sifão, que é um cano que vai direto pro esgoto. Você descobriu isso, o que você faz? Eu fui lá e comprei essa... Comprei esse ralo, né? Que ele fechar também não tá resolvendo. O que eu fiz? Eu arrumei um copo, que ele é do mesmo tamanho do buraco do ralo, tá vendo aqui, ó? Ó, você nem percebe, tá vendo, ó? Ó que show. Você vai fazer uns buraquinhos embaixo, ou na lateral também, né? E você vai colar com aquela stack bond. Colei? Ah, mas vai encher o copo, o copo vai transbordar lá e vai voltar, ó. Se liga. Ó. Não transborda. Pode ficar tranquilo, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar no seu ralo lá, no seu banheiro, né? Isso é novidade. E o cheiro não vai voltar. E você vai fazer isso aí aprovisualmente, né? É pra evitar quebra-quebra e tal, né? Então é isso aí. O que você pode fazer depois? Você põe uma pedrinha de... Caso pedrinha de banheiro, sabe? De cheirinho. Coloca dentro do copo. Antes de colocar... Antes de você colar aqui, coloca dentro do copo. Ou você quebra em pedacinhos e coloca por cima aqui, ó. Vai ficar cheirinhozinho no seu banheiro, sempre. É uma dica, é uma solução. Meio que uma gambiarra, né? Pra... Mas acontece. Caso... Pra evitar o quebra-quebra. Tá bom, galera? Essa é a dica do Adão aí pra mais de hoje aí. Tô fazendo um vídeo rapidinho aqui pra vocês... Né? Mas pra eu compartilhar mais essa... Essa dica pra vocês aí. Valeu. Um abraço.